Não existindo lei específica sobre a aposentadoria especial de servidor público que exerce atividade prejudicial à saúde, qual lei deve ser aplicada? Veja a resposta para essa questão no podcast Grifão de hoje. Grifão Brasil apresenta Podcast Grifão O artigo 40, parágrafo 4º, inciso 3º da Constituição Federal, ao tratar do regime previdenciário próprio aplicável aos servidores públicos estatutários da União, Estados, DF e Município, prevê uma aposentadoria especial. Ocorre que até o presente momento, essa lei ainda não foi criada pela maior parte dos entes federados. E o Supremo Tribunal Federal, diante da inércia do legislador em regulamentar esse dispositivo, entendeu que enquanto não houver a atuação do legislador, não poderá o servidor público ficar desamparado. decidiu que haverá aplicação, enquanto perdurar essa inércia legislativa, das regras de aposentadoria especial do regime geral de previdência, isto é, o regime administrado pelo INSS e aplicado para quem exerce emprego público, ou emprego privado, ou se vincula ao setor produtivo empresarial, comercial, ou seja, a iniciativa privada. Segundo o artigo 57 da lei 8.213 de 91, existem requisitos específicos para a aferição das condições especiais de aposentadoria do empregado que exerce atividade prejudicial à saúde e essas condições deverão ser observadas pelos regimes próprios de previdências da União, Estados, DF e Município, diante da ausência da lei complementar específica. exigida pelo artigo 40 da Constituição Federal e que estabeleça esses requisitos do sistema previdenciário próprio para os servidores estatutários. Hoje, portanto, qualquer servidor público que entenda que se enquadra em uma atividade prejudicial na sua saúde poderá pleitear, inicialmente perante a administração e, caso negado perante o Poder Judiciário, a aplicação desses critérios diferenciados para a obtenção da aposentadoria especial, contribuindo por um tempo menor e trabalhando por um tempo menor, tendo em vista a exigência constitucional de se preservar a saúde, a agidez e respeitar a dignidade dessas pessoas que, diferentemente da maior parte dos servidores, está constantemente sob condições prejudiciais à sua própria integridade física. Gostou do podcast Grifon de hoje? Encaminhe suas sugestões para o endereço que aparece logo abaixo e nós da Grifon agradecemos sempre a sua colaboração. Você acompanhou o podcast Grifon